Que loucura, cara. E olha isso aqui, senhor. Olha aí. O prédio aqui vai cair. Está estralando tudo lá dentro, cara. Está até lá no Dom Felipe. Nem vou descer para lá, que está muito perigoso. Aqui agora eu vou. Olha aqui na frente do prédio. Olha isso aí. Olha só isso aqui, gurizada. Olha só. Aqui deve estar, cara, uns 50 centímetros já de altura, essa rachadura aqui, é onde está desmoronando, deslizando tudo. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, olha só a cratera que já aumentou aqui. E aqui o prédio. Deslizado, isso aqui vai cair tudo. Deus que tenha misericórdia, né? Famílias aí que, eu sei, me criei nos três pinos, né? Famílias aí que podem ser que venham a perder tudo, que não percam a vida, né? Dinheiro a gente não vê trabalhar e reconstrói, né? Mas está feia a coisa aqui. Eu vou sair daqui agora. 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 Eu vou sair daqui agora.